Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Raquel, sou publicitária e empreendedora digital. Eu trago toda semana aqui no canal dicas de empreendedorismo e marketing digital para te ajudar a ter uma vida extraordinária. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dica bem legal que serve para aumentar a relevância do seu perfil no Pinterest. Aproveita para deixar o seu like e se inscreve aqui no canal. Para o seu perfil ter mais relevância no Pinterest, ele precisa ter bastante engajamento. E como você faz? Você engaja com os seus pins. Eu tenho todo um curso que fala como você engajar mais as pessoas, como você levar mais tráfego para o seu site. Eu estou deixando abaixo aqui o link do curso com preço promocional que você vai encontrar através dos meus links, tá? Ou de vez em quando na promoção da Udemy. Mas voltando aqui, para você engajar os usuários do Pinterest, eles precisam ter visto alguma coisa interessante ou na sua conta que são relativos aos seus pins ou a pins de terceiros, tá? E aqui uma dica bem legal para achar pins de terceiros que são relevantes é entrar nesse site aqui que chama Repinit, tá vendo? É R-E-P-I-N-N-E-D.net para você entrar. Esse Repinit.net é um site em inglês, mas ele mostra todos os pins, quanto eles foram repinados, quantos likes eles já tiveram, quantos comentários eles já tiveram. Ou seja, eles já são pins que estão engajados, que estão engajando as pessoas. Então, se você salvar estes pins na sua conta, tende que as pessoas continuem a engajar com esses pins. E mesmo que os pins não sejam seus, as pessoas vão continuar engajando. O Pinterest vai entender que você, de alguma forma, está engajando outros usuários, está retendo os usuários na plataforma e vai deixar o seu perfil mais relevante, mostrando ele para mais e mais pessoas, tá? Então, como você faz? A gente vai entrar aqui nesse Repinit. Está tudo em inglês, mas também não é difícil. Ele mostra aqui, ó, todas as categorias. E aí você vai na sua categoria para ver quais são os pins que são interessantes. Então, primeiro ele mostra aqui, né? Comida e bebida, DIY craft, fashion para mulheres, decoração, cabelo e beleza, humor, casamento. Se você colocar aqui em more, ele aparece em alguns outros ainda, ó, produto, arte, beleza e saúde, celebridades, crianças, ilustrações e posters, viagem, fotografia, história, enfim, uma série de nichos. Aí você vê qual que é o seu nicho. Vamos supor que você esteja no nicho de beleza. Você vai aqui em Hair and Beauty, clica e aqui tem uma série de pins, tá? Aí você vê que pastas você tem. Vamos supor que em Hair and Beauty, né? Em beleza, eu tenho uma pasta que fale sobre unhas, né? Como fazer novas unhas ou como fazer unhas decoradas, manicure, qualquer coisa desse gênero. Você vai lá e vai salvar essas que você acha que são interessantes e que tem bastante repins. Eles mostram aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo os que têm a maior quantidade de repins, tá? Então, você pode ver que esse aqui, nesse momento aqui tem, depois esse e vai na sequência, indo aqui para baixo. Você vê outros e depois aqui você pode colocar Next, né? E o Last, o último. Então, você seleciona quais você quer salvar. Tem várias categorias. Você pode também estar na categoria, por exemplo, de... Tem muita gente de viagem. Então, você está aqui na categoria de viagem e tem vários outros pins de viagens, tá? Infelizmente, eles não têm filtros. Porque vamos supor que você está aqui na categoria de viagem e você tem uma pasta que fale sobre a Europa. E aqui os pins não têm as descrições. Então, a não ser que você saiba que essa imagem, por exemplo, aqui é da Europa ou pelo link do site da pessoa, você vai ter que entrar um a um para salvar e para saber. Então, é importante que você salve na pasta certa. Mas, para isso, você vai ter que entrar. O que ele mostra mesmo aqui é a quantidade de repins. Não tem muitos filtros de aqui, por exemplo, quais seriam os países, quais seriam as cidades ou também não tem nenhuma outra aba que você possa fazer procura. Ele tem uma série. Eu, por exemplo, sou da área de marketing e ele não tem. Vamos supor que você também seja da área de marketing e não tem. Você poderia salvar de design. Vamos supor que você tenha uma pasta como design. Se você não tiver, você sempre pode salvar essa de quotes, que é citações. Você pode criar uma de citações e salvar as citações que têm a ver. Ou podem ser situações de empreendedorismo ou citações em geral. Eu tenho, por exemplo, situações de empreendedorismo motivacionais e citações de uma forma geral no meu perfil. Você pode pegar qualquer uma dessas aqui e salvar. Ele também tem outras funções, que é boards populares, pastas que são populares. Ele mostra aqui e mostra também quem seguir. Tudo isso também aumenta a sua relevância. Mas eu acho que aqui o ponto mais importante são nos pins mais repinados. Aqui, então, voltando, é só você ir até o seu nicho e clicar e salvar alguns desses pins para as suas pastas, porque elas já são as mais repinadas. Ok? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faz um comentário aí para me falar se você gostou e como você pode aplicar, se você já conhecia essa dica. Se você tiver também alguma pergunta, deixa aí. Não esqueça de seguir o canal, tocar o sininho para receber sempre as novidades que eu deixo por aqui. Tá bom? Um beijo e até semana que vem.